Galera no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as novas estruturas de construção aqui do mini world dessa aventura no oceano. Então simbora para o vídeo sem mais delongas. Primeiro galera encontramos na ilha do oceano eu fiz um mapa só um bioma oceano. Só bioma oceano. Então isso daqui tá dentro do bioma oceano. Então olha temos esta estrutura com algumas armadilhas né armadilha armadilha bastante armadilha para você explorar ela né identificar aí onde estão os itens mais importantes baú. Então para você pegar aí o que desejar no baú. Então essa é uma das estruturas. Existem outras eu vou mostrar isso para vocês. Vamos descer e mostrar as outras estruturas para vocês. Então galerinha temos aqui outra estrutura na ilha da ragilha vermelha. Um navio naufragado aí protegido por piratas. Então se eu chegar perto. Já vem me atacar. Pior que eu tô no criativo hein. Tô no desenvolvedor. aqui ó. Então aqui tem um baúzinho também ó. Bastante itens bons. Então essa é uma outra estrutura que vocês encontram aí explorando o bioma oceano galera. Vamos aí para mais uma aventura com uma outra construção aqui desta atualização. Galerinha chegando aqui em outra estrutura. Vemos aqui o navio pirata do de um comerciante pirata. Vamos falar assim né. Esse peixe na frente. Estrutura super simpática e amigável. Onde aqui tem um comerciante aí ó. Você tem que negociar com ele senão ele vai te bater. Bom, essa é a estrutura. E mais uma ilha aí ó. Muito bacana ficou o navio. Muito bacana olha. E temos mais uma estrutura para apresentar para vocês. Eu vou apresentar essa estrutura agora. Vamos lá comigo. E chegamos aqui também na humilde casa da comerciante pirata. Essa gente é boa. Pode chegar junto e aqui comprar à vontade ó. É uma casinha bem simpática. Não é? Onde a comerciante faz negociações com vocês. Chegando aqui nela para conversar ela tem aí algumas coisinhas aí para te vender. ver. Então faça bastante negócios com ela aí. Ache a ilha dela primeiro né. É bem raro. E temos mais uma estrutura para mostrar para vocês. Vamos até ela. E galera para finalizar este vídeo temos aqui ó. Os navios naufragados. os navios afundados. Protegidos aí por espíritos da água. E dentro desses navios existe também um tesouro. Basta você aí procurar por eles. os navios. Certo? E esse tesouro é muito valioso. Esse tesouro aqui vale a pena realmente procurar. Então está aí algumas estruturas novas né. Dessa atualização. Mobs novos também. Fora as... a ilha né. O porto. Eu não mostrei aqui. Mostrei em um outro vídeo. No primeiro vídeo da atualização. Que é o porto. Onde tem também umas estruturas novas. e bem bacanas né. Mas vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.